Música Quando a gente não tem o que fazer, a gente inventa coisa E hoje nós estamos aqui no Mildown, na casa do meu irmão Olha a galera aí atrás O que você quer vir lá no meu canal? Esse aqui é o Juan Link na descrição Link vai ficar na descrição do canal E a Omarada, para não perder, estão todas em volta Olha aí pessoal, tem um ali ó Mais uma meia dúzia ali assim E nós vamos fazer o... Natália, Natália, dá para tu falar o que vai rolar aqui hoje? Hoje vai rolar muita farinha A brincadeira do pedra, papel e tesoura Vamos lá, vamos embora Pessoal, tem uma senhora de idade aqui Uma bacia Mas gente, ela vai também Vai para foice também Então vamos lá pessoal Pedra, papel e tesoura Pedra, papel e tesoura E o Murilo, o Murilo perdeu Vai Não bate forte, não bate forte Só empurra Olha aqui Vai Vai Vai, pode ir Pedra, papel e tesoura Pedra, papel e tesoura Pedra, papel e tesoura Achar que ganhou Achar que ganhou Caralho Caralho Que desculpa Agora é a bola Uhul Viva a bola O meu está encharcado Tá bom Tá bonita agora Olha aí Olha, Cunha Vem cá, Cunha Não lembra Eu vou ganhar mais uma Não, se respirar Nem sigo na alma Já Vai Pedra, papel e tesoura Ganhar Foi uma Foi uma É três vezes Foi muito fácil Foi um certo mesmo Olha, Nick Agora é Agora é a mãe de novo Eu e a avó estamos limpas Ai, Angela, busca a farinha Vai Pedra, papel e tesoura Pedra, papel e tesoura E de novo Não Não A briga aí Aaaaaaah 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 Cadê o rosto? Pedra, papel e tesoura Oh, Murilo Aaaaaaah Aaaaaaah Vai Vai Na planta Ru, é bem de novo Ru A garcinha Ru O rostinho dele Vai 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 Vamos lá Vem Aaaaaah 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 Palma da mão Palma da mão Quem vai ficar limpo, hein? O Ru O Ru Tá ganhando Eu vou dizer que ainda é a minha cara O ganhador tá ganhando Vamos lá Let's go Mais Pedra, papel, tesoura Aaaaaah 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 É só ganhar, a gente perde também Vamos lá Vai Vai Olha a cara lá É aqui, ó Pedra, papel, tesoura Aaaaaah Que merda Eu sempre coloco tesouras Vai 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 Nath, traga a respiração Queda Aham Vai Me for Meu Deus Deixa eu ver Vai 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 Ó, agora eu vou mudar Ei, vem cá Deu pisco Cai trigo Deu seu depois Neve Neve Agora não Agora tem que ter mais Você quer merda na neve É, dá papel, tesoura Aaaaaah Aaaaaah É, que hora? Ai, eu tenho que estar confundindo Tá bom Tem que molhar Já molhou? Já molhou? Eu e o Murilo É, vai Molhou, molhou Molhou, molhou Ele molhou Molhou, molhou Papel, tesoura É, ah Aí tu perde cheiro É pra treinar Ah, é, vai Vai, vai Valendo Pedra, papel, tesoura Deu igual De novo, de novo Pedra, papel, tesoura Por volta aí Aaaaaah 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 Vai Aaaaaah 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 Pedra, papel, tesoura Ih, se lascou Aaaaaah Aaaaaah Vem em Aaaaaah Aaaaaah Somando Meia, cara Aqui, ó Aaaaaah Aaaaaah Pedra, papel, tesoura Aaaaaah 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 Aaaaaaah Aaaaaah É que ele consegue levando Só que não tira Pé, é papel, é papel, é papel Morir, não ganha Pé, é papel, é papel, é papel Vai devagar Grã-Gloria, adeus Vai menino Vai, estraga menino, estraga Tá bom, tá bom Obrigado, boy Vou pegar pra não perder Fica assim, não tira Não pode tirar, valinha E aí, Jaque Vai, Jaque Parece um fofão Tá com neve Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura O que? A gente ela ganhou A gente ela ganhou Olha que essa tesoura tá torna Vem no Youtube, vem Meu Deus Foi, não, não Agora tem a Amanda e a Nicola Nicola Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Yeah! Vai, mãe Baixa a cabeça Baixa a cabeça Fecha o olho e saboree Pega O cabelinho falta um pouquinho Só que ela também viu Se vê, Vicky Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Manda, tesoura P exactly P衝ar 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 Ai, ai, ai P衝ar Meu муж Meu Deus Que a boca para P衝ar Final fight, calça rio P衝ar 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 Música